O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, conversou com a Rádio Bandeirantes na tarde dessa terça-feira. Adiantou que nenhuma negociação está em vias de ser fechada ou anunciada. Descartou alguns nomes especulados no mercado e até letra mandou para o empresário que está tentando forçar alguns jogadores no clube. Enquanto isso, deu detalhes sobre as conversas que estão acontecendo com o Tyson e desenhou um cenário que pode acontecer na relação entre jogador e clube. Enquanto isso, o Inter está liberando um atacante para o futebol mexicano, em troca de um bom recurso financeiro. Um outro centroavante especulado no Internacional está fechando com o futebol árabe. Esse é o Diário do Inter Cateó de terça-feira, 27 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta terça-feira. E eu começo falando sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos ao Autoridades Esportivas Segura Edição, na tarde dessa terça-feira. E nessa entrevista, o presidente foi questionado sobre quase todas as especulações envolvendo negociações do Internacional nesse mercado de transferências. E uma delas, a que estava mais quente ao longo desse dia, envolvia Charles Arangues. O Wagner Martins, o Vaguinha, trouxe a informação que havia sido confirmada pelo empresário do jogador, o André Cury, de que algumas conversas voltaram a acontecer entre Inter e Charles Arangues. O presidente foi questionado sobre isso. E ele chegou a dizer que não ia ficar desmentindo todas as especulações. Citou um exemplo que o Dada Belmonte teria sido colocado pela imprensa no Internacional, algo que nunca aconteceu, segundo o presidente. Mas, em relação ao Arangues, pela história que o Arangues tem, pelo tamanho que o Arangues tem, ele se sente no direito de falar, não há nada por Charles Arangues. É um jogador que sequer está no radar do Inter neste momento, de acordo com o presidente do clube. E o presidente foi bem sincero até ele disse, olha, realmente a gente tentou o Arangues há alguns meses. Em determinado período, a gente abriu conversa, a gente tentou contratar esse jogador. Mas, agora, não tem nada. O Inter não tem esse atleta no radar e descartou a possibilidade de contratar o Charles Arangues. Além disso, o presidente respondeu que não existe nada avançado com nenhum jogador neste momento no mercado. Eu perguntei para ele especialmente sobre os volantes, porque é uma posição que o Inter está buscando com uma maior atenção no mercado. E o presidente disse, olha, não tem nada encaminhado com nenhum jogador. Não tem nada encaminhado com nenhum volante. E aí o presidente citou, olha, a gente tem o Matheus Dias, que é um jogador que a gente aposta bastante. O Johnny, que é um cara que já jogou por ali. Não estamos com tanta pressa, assim, para ir ao mercado. Mas disse isso, que não tem nenhum jogador neste momento em vias de acertar ou de fechar ou de ser contratado pelo Internacional. E no fim dessa resposta, o presidente deu uma letra para um empresário. Porque ele disse, olha, inclusive, depois que o Romero fechou com o México, surgiram dois nomes que nunca estiveram no radar do Internacional. O Inter nunca cogitou estes jogadores. E estes nomes surgem porque os empresários gostam de forçar, eles colocam o nome do Internacional em algumas negociações que não existem. E aí eu complementei, olha, o presidente aqui está falando do Ellington Martins e do Caio Vinícius. Informações que eu trouxe aqui até no canal, jogadores que, de acordo com o Inter, não interessaram. E aí o presidente complementou. Curiosamente, estes dois jogadores, né, Tiger, do mesmo empresário. Tanto o Ellington Martins quanto o Caio Vinícius. E ele fala do Marcelo Roubalinho, empresário destes dois jogadores, que, na visão do Internacional, forçou muito a barra em relação a estes atletas e colocando que eles estariam na mira do Inter, o que o Inter descarta e o que o Inter acaba desmentindo. Nem o Ellington Martins, nem o Caio Vinícius interessaram ao Internacional, de acordo com o presidente do clube. Próximo assunto que eu falo e que o presidente tratou é sobre Tyson. O Tyson tem as conversas com o Inter, neste momento, paradas para uma rescisão contratual. E a conversa só vai evoluir para uma rescisão contratual. E aí o presidente disse que as conversas estão acontecendo, mas que elas pararam agora durante este período de recesso e que devem voltar em janeiro. E aí uma situação importante. O presidente não descartou que o Tyson volte e cumpra o seu contrato até abril e depois saia do Inter. Só que isso geraria dois problemas. Dois problemas que o Inter está vendo que é mais difícil do que parece de resolver. Um deles, vai ter que ficar com o cara aí até abril, sendo que o Mano não vai utilizar. O Mano não quer utilizar o Tyson. Então o Tyson vai ficar, de algum jeito, fora das relações até abril. E segundo, e obviamente que ele ficando de fora das relações, treinando todo dia, é um desgaste gigante de um cara com a história que o Tyson tem. E nem o Tyson vai gostar disso e vai ser um problema que o Inter vai ter que administrar. Segundo, o Tyson, se sair em abril, no fim do contrato dele com o Internacional, ele vai ficar até agosto sem ter onde jogar. Pelo menos no futebol brasileiro, porque a janela vai estar fechada. Então é um problema cumprir o contrato do Tyson. De qualquer maneira, o presidente não descartou essa possibilidade. Isso porque ele está vendo que o Tyson está endurecendo nessa negociação de rescisão e o Tyson está endurecendo no direito dele porque tem coisa para receber do Inter. Mas ele não descartou, seria um problema. Eu acho que essa situação vai se resolver. Com algum clube aparecendo, fazendo qualquer tipo de proposta, o Tyson vai aceitar, o Inter vai aceitar e isso vai ter algum tipo de desfecho até abril. Mas a situação está arrastada e o presidente admitiu que existe a chance do contrato ser cumprido até o fim, o que vai gerar esses desgastes que eu citei. Sobre Brian Romero, eu falo agora. E a gente conversou sobre isso com o presidente também. Ele nos confirmou que o Brian Romero está fazendo exames médicos no México para ser anunciado pelo Tijuana. E aí alguns detalhes. O Inter está recebendo uma grana do Tijuana pelo empréstimo. 250 mil euros, se fala. Que dá 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 200 mil reais. O Inter pagou 1 milhão de dólares pelo Brian Romero. Então o Inter já consegue recuperar uma parte desse investimento. Ou do prejuízo, já que o jogador acabou não rendendo aqui no Internacional. E existe uma cláusula de compra já estipulada por Tijuana. Então é, contrato de empréstimo com passe fixado ao final do vínculo. O Inter está fechando essa negociação envolvendo o Brian Romero. O presidente admitiu. Anúncios devem ser feitos até a sexta-feira, provavelmente, da contratação do Brian Romero pela equipe do Tijuana do México. Só exames médicos e tudo fica certo. Uma última, tá? Renzo Lopes. Eu trouxe ontem algumas informações sobre o Renzo Lopes. E o Internacional olhou o jogador, especulou. Ele já fechou. Ele está fechado com o Albatim, da Arábia Saudita. Era o time que estaria na concorrência com o Internacional, de acordo com o empresário do atleta. Mas não, o Inter não avançou. O Albatim fechou. É o lanterna do Campeonato Saudita. Inclusive está levando o atacante uruguaio, 28 anos de idade, que estava no central Córdoba, o Renzo Lopes. E agora vai jogar no futebol árabe. Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui, tá? Coloca o cupom ADupla, ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e vai nessas dicas aqui que eu vou dar. A gente vai ter nessa quarta-feira o Leeds United jogando contra o Manchester City. Odde do Manchester City, 1.3. Só que aí, cara, se tu clicar ali para ir em especiais de jogadores, o gol do Haaland está pagando 1.42 em Itaim. E o primeiro gol do Haaland, 3.1. Vamos jogar no gol do Haaland. KTO, a dupla, 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!